E aí pessoas, tudo bem? Eu sou a Sarah, o Interesse Feminista Palestrante e Escritora e o vídeo de hoje é sobre... Cultura. Existe a cultura do estupro. E o que é cultura? Sinceramente... Me dá a definição de cultura, porque eu não acredito na cultura do estupro, eu acho que isso é ruim. Primeiro, eu quero entender o que é cultura. Não, mas primeiro você me diz por que não existe a cultura do estupro. Porque cultura é conjunta de hábitos, conjuntos de comportamentos que uma sociedade tem. Porque cada um segue a sua sociedade, cada um segue o que quer. Vamos fazer um teste, então. A sociedade não acha legal o estupro, não acha legal o abuso sexual. Irmão, por favor, vem cá. O que você acha do estupro? Você é contra ou a favor? Totalmente contra. Covarde. Covarde? Vem cá, rapiginho. Por favor, é um homem, mas um homem. Por favor. O que você acha do estupro? Eu sou contra. Você é contra? Claro. Totalmente contra? Claro. Aí, Megão. Rapiginho. Terceiro homem. Vamos lá. Irmão, o que você acha do estupro? Como assim, o estupro, irmão? Você acha que é legal, é bom? É ruim, é uma coisa ruim. É ruim? Você aceita o estupro? Não. Não. Tem mais um homem? Aí, Megão, por favor. Irmãozão, o que você acha do estupro? É um absurdo. É ruim? Com certeza. Você acha legal? Não. A gente pode passar pano? Não. Mas que cultura é essa do estupro onde todos os homens são contra? Não, não é questão de todos os homens. Você pegou quatro pessoas. Quer mais um? Aí, irmãozão. Aí, posso falar com você, Abidinho? Não. Chega aí, chega aí, irmão. Pode vir, vem cá. Mais um, então. Meu chefe, o que o senhor acha do estupro? Crime, né? Crime. Mas é ok? Pode fazer? Não, claro que não. A pessoa que comete o estupro deve ir pra cadeia? Cadeia. Precisa de mais gente? Não. Parece polêmico, né? Então, se você ficou curioso, vem comigo pro vídeo. Assim como no Brasil, as feministas latino-americanas estão todas repetindo a mesma ladainha. Que tem que se levantar contra o imperialismo norte-americano e contra a ditadura fascista do Bolsonaro que agora quer se meter e fazer ingerência na Venezuela, na democracia plena do Maduro. Mas hoje eu vou falar com as feministas brasileiras. Amanhã eu gravo em espanhol pro resto pras outras latino-americanas. Feministas brasileiras, considerem essa uma carta aberta da Sarah Winter pra vocês, tá bom? Eu quero, vamos supor, só por um minuto, que o feminismo é uma coisa boa, tá? Que se fosse boa de verdade eu não tinha saído dessa merda. Vamos supor que é bom, que é uma coisa boa. Que de verdade se preocupa nessa luta contra a cultura do estupro, que luta pela igualdade de gênero e tudo mais. Mas qual é a mulher que vocês lutam? Deve ser só as mulheres de esquerda que compactuam com a sua ideologia. Porque pelas mulheres venezuelanas vocês não estão lutando. Porque a mulher venezuelana tá morrendo de fome. A mulher venezuelana tá vendo o marido morrer porque sai na rua pra tentar comprar comida, pra protestar contra um governo que tem matado as pessoas de miséria, de fome, com crise energética. A mulher venezuelana tá fazendo, ela tá se esterilizando, fazendo laqueadura sem querer. Porque tá sendo obrigada, assim como os termos que vocês gostam de usar, ela tá sendo obrigada pela sociedade a fazer laqueadura. Porque ela não tem dinheiro mais pra comprar anticoncepcional, pra comprar qualquer tipo de contraceptivo. Ela tá se submetendo aos 17, aos 18 anos a laqueadura porque ela sabe que ela não pode engravidar, porque o filho vai morrer de fome, não vai conseguir nem fazer o aleitamento materno, não vai nem ter força suficiente, nutrientes suficientes no corpo pra lactar. A mulher venezuelana tá se prostituindo na fronteira, lá em Roraima, tão se prostituindo por 80 reais. As meninas venezuelanas tão se prostituindo na fronteira, lá em Pacaraima, por um pedaço de pão, por um saquinho de pão pra levar pras suas famílias. Eu pergunto pra feminista brasileira, quais são as mulheres que vocês estão lutando? Porque pelas venezuelanas vocês não estão. Principalmente a senhora Glaise Hoffman. A senhora que é presidente do PT, que apoia, que comparece ao Foro de São Paulo, e tem a pachorra de convidar, de convidar não, porque vocês que são de esquerda, vocês são totalitários, de obrigar a todos do seu partido, a todos que seguem a sua ideologia, a estarem com maduro. Eu te pergunto, quais são as mulheres que você luta? Você que é feminista, que é socialista, que é comunista, de esquerda, quais são as mulheres que vocês defendem? Porque as venezuelanas vocês não defendem. Elas, vocês desejam a fome, a miséria e o genocídio. Pra elas é isso que vocês desejam. Vocês querem mais é que elas se fodam. É isso que vocês querem. Aqui tá todo mundo bem. Tá com o seu iPhone, tá com a sua comidinha, com o seu Starbucks, com o seu McDonald's, e lá elas estão morrendo de fome. Elas estão vendo o filho morrer de fome. O bebezinho que elas não abortaram, como vocês, elas estão gerando o bebê e eles estão morrendo de fome. As meninas de 5, 6 anos estão se prostituindo por pedaço de pão, por resto de alimento, por lixo. Estão comendo lixo. Quais são as mulheres que vocês defendem? Vocês só defendem vocês mesmas. Por isso eu sempre falo. O feminismo é um movimento, é uma doutrina que não tá interessado, de maneira nenhuma, em dar direitos para as mulheres. É um movimento que quer privilégios para as mulheres de direita. Porque a senhora, dona Gleise Hoffman, a senhora tá cagando pra menina que tá sendo estuprada, violentada na fronteira. Você tá cagando pra população que tá morrendo de fome, que tá sendo esmagada brutalmente pelos blindados de maduro. Sempre que é mais que eles morram, que eles se fodam mesmo. Sabe o que a senhora é? A senhora é uma hipócrita. E a senhora não passa de uma vagabunda que quer mais é que o povo venezuelano morra. Porque estão contra a ideologia que a senhora prega. Eu desejo de verdade um tapão no meio da cara de cada feminista que deslutar pelo direito da mulher, mas tá se fodendo pelos direitos da mulher venezuelana. Vocês não passam de uma hipócrita e mais vagabunda. A senhora é uma hipócrita. que você tá sendo estupendo. Nós estamos, informente, ronning out of time. Mas, Peter, eu quero te dizer uma final thought. O que há palavras que são usadas para descrever a men que afegue você? Não particularmente. E se há alguns não me gostam, eu não queria. Mas, você, você, eu, 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 eu. Mas, você, eu, 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 eu... Eu, 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 eu ou o que está dentro do corpo e esta pessoa não tem o direito de decidir sobre o corpo? diga-me, esta pessoa não tem o direito de decidir sobre o corpo? não tem o direito de decidir sobre o corpo? este não é um espaço para a distinta feminina este é um espaço para perguntas aqui tu não vai adoctrinar a ninguém não? não tento fazer isso o que quer escutar, pode escutar não é um espaço para o corpo? não é um espaço para o corpo? este não é um espaço para o corpo o que eu quero saber não assusta uma mulher feminista? para encontrar um parceiro olha, meu namorado não reclama aliás, por favor, pessoal do chat que me odeia eu sou muito bem comida, tá? deixa eu dizer gente, outra coisa eu vim de vestido com regata eu não tenho sovaco peludo eu sou adepta do pelo zero eu detesto pelo, tá? eu não gosto de pelo e você, Helen? mamilo duplo tem parceiro? tenho ela é casada casada e tem filha quanto você? eu posso? o Sara, então você acha a tua posição é o homem é provedor o homem sempre é o provedor da bagaça? não, nunca falei isso ah, não é não é não, falei que historicamente o homem como ele não pare ele saiu para trabalhar para caçar para matar vários animais para a gente e a gente ficou em casa porque a gente pariu ficou no resguardo, amamentou e criou um vínculo com a cria então a partir do momento que houve uma revolução tecnológica que possibilitou com que a gente fosse para o mercado de trabalho porque a gente já não precisava gastar mais tanto tempo fazendo deveres domésticos a gente foi para o mercado de trabalho estamos no mercado de trabalho junto com o homem e agora ambos têm a obrigação de fazerem os deveres domésticos e não acho que isso é feminismo então você é feminista não, Fih, eu não sou feminista porque eu não sou a favor do aborto eu sou a favor da redução da maioridade penal eu sou a favor da revogação do estatuto do desarmamento não sou a favor de ideologia de gênero na escola em lugar nenhum que isso aí para mim é doença mental então eu não sou feminista o que é doença mental? teologia de gênero entendi tá o culo de tu madre quando eu quando estamos em uma universidade pública de respeito sim, porque a minha alianada de fascista porque conheces quem eu não mas eu não gritei para você gritei para a chica sim, mas essa é uma razão para dizer que é uma razão para dizer que é fascista o culo de sua mãe? sim Bona 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri